Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Bem-vindos à aula número 6. O link também está aqui embaixo para vocês conferirem. A gente vai ouvir primeiro, prestando bastante atenção na pronúncia. Depois a gente vai ler junto. Eu vou ensinar vocês a ler, a pronunciar e ao mesmo tempo a conectar as palavras. Porque a gente não pode só pronunciar as palavras isoladamente igual um robô. A gente tem que aprender essa conexão muito importante. Então a gente vai fazendo junto. Eu vou lendo, vou ensinando para vocês e vocês vão repetindo. Sempre repitam aí também para praticar, tá bom? Então, no texto de hoje, o título é Graduating from High School. Graduating from... tem que fechar a boca aí, ó. From... from... High School. Graduating from High School. Também pode ser pronunciado Graduating. Graduating ou Graduating. Geralmente, os americanos têm esse sozinho de R, né? Graduating. Que significa graduando-se, se graduando no ensino médio, tá? High School significa ensino médio. Se traduzir ao pé da letra, High School significa alta escola, escola alta, né? Que é high é de alto e school é escola, obviamente. Então é lá na finaleira já da escola. A parte final, a parte mais avançada de todas. Vamos ouvir então? Let's go! She was graduating from high school. She was excited. Graduation was in one week. She had to prepare for graduation. She went to the store. She bought makeup and hair products. She wanted to look her best. Next, she had to buy her graduation gown at her school. The gown was dark blue. It looked nice. She took it home. She hung it in her closet. Graduation was three days away. She was proud of graduating. Her family was also proud. She was the first one to graduate from high school in her family. It was a big accomplishment. She planned to go to college. Graduation day came. She got dressed and ready. Soon, she was at the event. Her family was there. They watched from a distance. They called her name. She went to pick up her diploma. The audience cheered. Her family was happy. She was happier. Okay, let's read. Então, vamos ler, tá bom? Eu vou pronunciando aqui e vocês vão repetindo depois de mim. Então, como eu sempre falo, a gente nunca vai falando palavra por palavra, tá? Nós não somos um robô e não falamos assim. Nem no português, nem no inglês, ok? Então, como eu sempre digo, e uma das dicas mais legais é a gente conectar de três em três palavras ou de quatro em quatro. Vamos fazer junto. Então, she was graduating. She was graduating. Estão repetindo aí? Repitam aí, hein? She was graduating. Então, a gente pronunciou três aqui. Vamos pronunciar mais três agora. From high school. From high school. E tem que fechar a boca no M. From high school. Juntando tudo, vai ficar assim, ó. She was graduating from high school. Repetiram? Tá difícil? Tá fácil? Dizem nos comentários depois. Next. Próxima. Três palavras ao mesmo tempo também, tá? She was excited. She was excited. She was excited. Excited. No inglês americano, muitas vezes esse T tem som de R, tá? Excited. Excited. No inglês britânico, tem um som de T mesmo. Excited. Excited. Tá bom? Next. Próximo. Ó, aqui a gente vai pronunciar as quatro palavras de uma vez só. Graduation was in one week. Ah, perdão. Cinco palavras. Vamos pronunciar as cinco aí, ó. Graduation was in one week. Graduation was in one week. Estão conseguindo? She had to prepare. She had to prepare. Olha como a gente conecta, tá? O had mais o to. A gente não fala had to, tá? Não é had to. Had to. She had to prepare for graduation. She had to prepare for graduation. Então, quatro palavras aqui, ó. She had to prepare for graduation. Vamos pronunciar todas essas aqui juntas, ó. She went to the store. She went to the store. She went to the store. Reparem como eu conecto esses dois T's, tá? Terminou com a letra T e começou com a letra T? Conecta. Went to. Então, uma dica legal, pessoal. Geralmente, quando a gente está estudando inglês, o pessoal tem o costume de pedir a pronúncia das palavras isoladas, né? She went to the store. Porém, quando a gente fala no nosso dia a dia, a gente vai conectando tudo. Por isso, é importante não estudar apenas a pronúncia das palavras isoladas, de forma isolada. Por exemplo, não é muito eficiente pegar uma lista de palavras e ir pronunciando palavra por palavra para praticar. É mais eficiente praticar na frase inteira, tá? Next phrase. Próxima frase. Vamos conectar essas três aqui, ó. She bought makeup. She bought makeup. In her products. In her products. Essa palavra aqui, ó. Apesar de ser bem esquisita e difícil de escrever, Mas a gente fala bot. Bote aí pra nós uma cerveja. Bote. Bem fácil, tá? Então, a frase inteira ficaria... She bought makeup and her products. Pronunciaram? Next. Próxima. Vamos conectar essas duas aqui primeiro, ó. She wanted. She wanted. Reparem que eu ignorei esse T. Eu falei wanted. Wanted. Ah, teacher, como é que eu sei quando ignora o T, quando pronuncia com R, quando pronuncia com T? Pela prática. No dia a dia, tá? Não tem regra. É por isso que vocês têm sempre que praticar, assistir muito seriado, filme, vídeos no YouTube, tá? Não tem regra pra explicar cada situação dessa. E daria muito mais trabalho pra vocês decorarem as regras do que se forem lá e simplesmente praticarem, ok? Todas essas situações se repetem muito no dia a dia. Então, se vocês praticarem, vocês vão pegar isso naturalmente, tá? Mas o importante é estar em contato. Então, vamos lá. She wanted to look her best. To look her best. Então, eu conectei as duas primeiras e depois as quatro, tá? She wanted to look her best. She wanted to look her best. Ah, e como é que eu sei que eu conecto duas ou conecto três ou quatro? É o que for mais natural na hora, tá? Eu não sei. Eu tô simplesmente lendo e vendo onde é mais confortável colocar uma pausa. Igualzinho no português, tá? Também não tem regra. Então, she wanted to look her best. Reparem como eu também conecto o D com o T. Had to. Esse D aqui nem sai, tá? Had to. She had to buy. Bye-bye. É a mesma pronúncia, tá? Difícil? Tem que conectar aqui, ó. Her school. At her school. The gown. The gown. Aqui no the, tem aquele som do TH, né? D, D. É um tipo um D, D, com a língua entre os dentes, tá? D, D. The gown was dark blue. Was dark blue. Vamos conectar todas essas cinco, olha, conectando cinco, hein? The gown was dark blue. The gown was dark blue. Tão conseguindo? It looked nice. It looked nice. She took it home. Conecta aqui, ó. Took it. Took it. She took it home. Aqui a gente vai fazer duas coisas diferentes, olha só. She hung it. She hung it. In her closet. In her closet. Agora a gente vai juntar as seis. She hung it in her closet. She hung it in her closet. É porque aqui, ó, a gente pronuncia assim, ó. Hung it in. Hung it in. She hung it in her closet. Tá? Aquele mesmo esquema que eu falei. Quando tem um T e uma vogal do outro lado, às vezes esse T tem som de R, tá? Então, hung it in. Ele acaba virando um R, né? It in. Hung it in her closet. Graduation. Graduation was three days away. A palavra mais difícil de pronunciar aqui é o three. Three. Esse tem um som do TH também, ó. Three. Three. Já tenho vídeos falando sobre isso, tá? Deem uma olhadinha. Também já falei nos outros vídeos dessa sequência de inglês com texto e áudio. Deem uma revisada lá, tá? A gente nunca absorve tudo, então é importante revisar. Next phrase. Próxima frase. She was proud of graduating. She was proud of graduating. Mesma coisa aqui, ó. Esse T pode ter som de R ou de T. Os americanos geralmente falam com som de R. Graduating. 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 E os britânicos falam mais com som de T. Graduating. Graduating. Tem um sotaque diferente, né? Lembrando que sempre quando terminar a palavra termina com ing, a gente não pronuncia o G, tá? Pronuncia só até o N, tá? Graduating. Graduating. Ok? Her family. Her family was also proud. Eu conectei aqui, ó. Esse S virou um Z. Was also. Was. Was also. Eu também posso separar, né? Her family was also proud. Also. Lembrando que o O no final da palavra tem som de OU. Tem um U, né? Also. Also. Potato. Olha, vamos conectar essas cinco aqui, ó. She was the first one to graduate from high school. From high school. In her family. In her family. She was the first one to graduate from high school. In her family. Vamos conectar essas aqui. It was a big accomplishment. It was a big accomplishment. Vou separar pra vocês. It was a big accomplishment. It was a big accomplishment. Esse it was também pode ser pronunciado com Rzinho, tá? It was. It was. It was a big. E o S com A vira Z também. Was a. Was a. Ó. It was a big accomplishment. She planned. She planned. Planned. Olha só. A gente não fala planede, tá? Planned. A gente alonga. Planned. Planned. She planned. To go to college. To go to college. Também pode pronunciar. To go to college. Não tem problema. Mas os americanos no dia a dia, no meio da frase, eles falam assim, tá? Go to. Go to college. Então é bem comum também falar assim, tá? Go to. Go to college. Go to school. Às vezes a gente pronuncia RU. Às vezes to. Depende, né? Go to the party. To the party. To school. Também pode ser. Go to school. Então realmente depende, tá? Tanto faz. Os dois estão corretos. É bom vocês saberem os dois e se acostumarem com os dois, tá? Quanto mais preparado vocês estiverem, mais vocês vão entender. E vocês vão ouvir as duas formas. Por isso o ideal seria que vocês estivessem preparados para ouvir e entender as duas formas. E se vocês sabem pronunciar da forma correta, quando vocês ouvirem, vocês já vão conseguir entender de cara porque vocês sabem aquela pronúncia. Vocês já estão acostumados com aquele som. Graduation day came. Graduation day came. She got dressed. Olha só que interessante. Apesar de estar escrito com ED, a pronúncia é com o T. Dressed. Dressed. Por quê? Porque é mais fácil de pronunciar com T. Dressed. A gente sempre vai pronunciar o que for mais fácil. Então muitas vezes no inglês, quando acaba com ED, a pronúncia é com T. Nem sempre, tá? Mas muitas vezes. É sempre o que for mais fácil de pronunciar. Então, she got dressed. She got dressed. And ready. And ready. Tem um somzinho de I aqui no final, tá? Não é? Ready. Estão percebendo a diferença? Soon. Soon. Olha, aqui termina com N. Não pode fechar a boca no N. Nunca. Soon. N, N, N. N. M. Viu que o M fecha. O N, N, NÃO. Então, soon. She was at the event. She was at the event. Vamos separar aqui para ficar mais fácil. She was. She was. At the event. At the event. She was at the event. Her family was there. Was there. There. There, there, there. Também tem aquele TH, né? There. There. É um som de D, mas com a língua entre os dentes, né? There. There. Se não conseguirem fazer assim, façam com um som de D mesmo. There. There. Vai dar para entender perfeitamente. E o som vai estar muito próximo, muito parecido, tá? Eles vão entender perfeitamente, tá? Já está muito próximo. Está ótimo. There. Vamos conectar essas quatro aqui, ó. Her family was there. Her family was there. They watched, 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 watched. They watched from a distance. They watched from a distance. They called, they called. Ó, esse D aqui tem um som de D mudo, viu? Não tem som de T. Called, called. Tá? A gente não fala colede, tá? Ignore esse. Called, called. Her name. Her name. Tem que fechar a boca aqui também no M, tá? Name. Name. M, m, name. Não é name E, tá? Não tem som de I. Estão juntando as quatro. They called her name. They called her name. She went. She went. T bem mudo aqui, tá? Primeiro a gente vai pronunciar essas duas. Depois a gente vai juntar e vai ficar um pouquinho diferente, tá? She went. To pick up. Pick up. Lembrei das pick up? Pick up. Soma o K com up. Fica cup. Pick up. To pick up. Her diploma. Her diploma. Lembra que o O, muitas vezes tem som de O. O, diploma. Diploma. Agora vamos fazer aquela conexão, tá? Especialmente aqui, ó. Went to. Went to. Lembra que eu falei lá em cima? Quando tem dois T's, a gente conecta aqui, né? Quando tem duas consoantes. Went to. Né? A gente não vai falar went to. Então, conectando. She went to pick up. She went to pick up her diploma. She went to pick up her diploma. De audience. De audience. 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 Entre um som de D e R, né? Audience. Ori. Ori. Audience. Posso falar audience com som de D bem pronunciado? Posso. Claro que posso, tá? Audience. Ou audience. De audience. Cheered. Cheered. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente ignora esse E aqui? Cheered. Cheered. Vamos tentar conectar essas três? De audience. De audience. Cheered. Her family. Was happy. Was happy. Her family was happy. She was happier. Aqui é diferente, tá? Aqui é happy. Ó. Tem um Y no final. Tem que ter só de I, tá? Happy. E aqui é happier. Happy. Happier. O R americano aqui, geralmente, a gente projeta a voz bem para dentro, né? Para dentro da garganta. Are. Are. Happier. Tá? Por isso que quando a gente escuta os americanos, parece que eles têm uma batata na boca. É por isso, tá bom? Eles falam para dentro? Falam. Realmente falam, tá? Happier. Stop. Pessoal, como esse vídeo estava ficando muito comprido, eu resolvi dividir em duas partes, tá? Então, na segunda parte, a gente vai traduzir juntos, a gente vai aprender algumas palavras novas e eu vou explicar alguns pontos-chave bem bacanas, tá? Então, não percam que está bem bacana a segunda parte. O vídeo vai sair daqui a alguns dias, tá? Ele já está pronto. Para vocês receberem a notificação e serem avisados, aperte aqui embaixo em inscrever-se para se inscrever no canal. Aperta também em todas para receber todas as notificações, tá? Assim, quando esse vídeo sair, vocês vão ser notificados, tá? Siga um teacher lá no Instagram também, Inglês com Fabiano. And I see you guys the next time. Bye, bye.